Fala, bom! Agora eu estou na fila da pré-estreia do Harry Potter as Ricas da Morte, em Blumenau, Santa Catarina. Eu sou meio suspeita para falar do evento que aconteceu hoje, o Encontro Potteriano, só que eu achei um sucesso, achei o máximo. Aqui está a equipe vencedora, a equipe número 4, do nosso teatro que a gente fez. Eles interpretaram a cena do cemitério no Cálice de Fogo. Foi muito legal. Eu queria saber o que vocês acharam do evento, apesar de ser o pioneiro em Blumenau. Foi muito divertido. Eu já vinha querendo há muito tempo enquanto Potteriano e nunca tinha aqui, daí finalmente teve. Eu pude fazer novos amigos, conhecer mais gente que gosta de Carcote e o tempo passou super rápido. Ao parecer que a gente ficou aqui no dia em dia, sim, evitou ficar muito mútuo na rua e fez o pessoal se divertir enquanto esperava. Geralmente chegando e espero que tenha mais depois dessa. Com certeza, ano que vem prometem, ano que vem em julho vai estar muito mais divulgado. E assim, essa primeira vez chegou, eu creio que chegou no porte de São Paulo, Joinville, essas capitais. Na verdade Joinville não é uma capital, mas... Eu achei ótimo. Hoje na verdade foi um dia que apesar de todo o esforço que a gente teve, foi muito cansativo. Uma coisa que valeu a pena, afinal, fãs de Harry Potter, pra ver Harry Potter vale tudo a pena. Que? E aí Obrigado.